Rola o cabo, Ney, que final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada, tira o retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira já Salve, rapa! Iniciando aqui mais um vídeozão pra vocês Antes de iniciar o motovlog aí, mano, quero pedir pra vocês colar lá no meu Instagram, certo? Mike da Mobi, oficial, certo? Mano, lá eu vou estar postando várias coisas que eu não posto no canal Como esse vídeo que eu tô gravando antes dos vídeos que eu tô sendo pra vocês E já saiu lá que eu falei que vendia a Mobi, certo? Então, mano, cola lá todo mundo que quer saber sobre isso porque eu vendi e tudo mais E é isso, rapaziada Já deixa o like aí, certo? Se os comentários estiverem ativados, não sou eu que comando, certo? É o YouTube que tá retirando, beleza? Se tiver, comenta aí E, mano, muito obrigado aí pelos 13 mil inscritos Tamo junto de coração E agora partiu 14, depois 15, depois 20 e é nóis Tamo junto, viu? Vai por onde? Pra lá ou pra cá? Vai pra nós, família Vamos que vamos aí pra estreguinha Mano, o Romerinho Ligue aí, ligue aí Sobe 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 Ai carai É a rua que passa, é a rua que seca Pra lá pra frente? Não, 8C, não sei nem ver não 8C, 9 Não, 105 É pra lá né pai 9 também 18 É pra lá Volta mais devagar para ver se ela. Volta? 8C. 8C, pai. Mano, esse pai é lá do lado comercial. Não é não, é desse lado a mulher também. Sabe o nome? Sueli. Parece que eu vi um 8, viado. 7C. Não é ali não? 8B. Acho que é o 8 ali, viado. Olha o 8zinho ali. 88, não é? 88 já. Acho que ele não é tudo comecinho na Rio 9 lá. É, também acho, pai. Aqui é o que? Não tem número? 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Tá bom. A hora, pai. Nove. O cara tem dez nove nesse rolo. Entendeu? Olha, rapaziada. A mulher da pizzaria colocou o lado errado. Colocou o bagulho errado. Ai, caralho. É neutro do cacete. É o bagulho errado. É o bagulho errado. É o bagulho. É o bagulho errado. Eu venho aqui. Olha, 8C, na casa. Vezinha aí, vezinha aí. Olha o 8C, onde é? Aquela rua lá que os policiais estavam lá. O que você sabe? Não, não, não. Vezinha aí. Acho que não vai acontecer. Ah, desce aí. Beleza? Entregulha do mal, rapaz. Entregulha do mal, rapaz. Eu falei, você não viu o moleque levando a pizza assim, derrubando assim? Eu falei, depois que ligado, vai para aqui, não é só boy. Liga lá, eu também falei, não é só. Tá rápido, hein? Mais uma entreguinha aí para nós. Mais uma entreguinha aí. Atire aí. Ah? Atire aí. Por que? Atire aí. vai pra frente, a meia quadra vizinha aí pai olha gente, olha tem aqui mais manobra ali PIZZA! Nossa, olha o bagulho, a churrasqueira, nem chega até o... A tua estresse mesmo Zoado né pai Que dito A gente não tem uma churrasqueira filha dessa A churrasqueira filha da hora é a grandona que tem uma quadrada dona delas Olha rapaziada, umas entreguinha aí, pequenininha mano, mas... Já é conteúdo pra nós né não, fala aí Um salve Romerinho Salve quebada TDT Vocês que gostam de empurrar rodograu, rodograu é bom hein mano É Vi muito Vi Ai cara, e se não fosse aqui rapa, ó Ó, ferro A moto dele ó, as bananinhas tá tudo quebrada, pode par Aí ó, foi o ferro ó, salvou Salvou tudo mano, tudo, tudo da moto A única coisa que pegou aqui foi a que amassou estribo e a seta traseira né Romerinho Quebrou só Aí pegou a manopla aí Cento e quanto por hora? 100 por hora 100 por hora rapa, ele caiu Aí ó, o que que sobrou da manoplininha aqui ó Vou colocar uns... Vou colocar o guidãozinho de carga aqui e vivem PIZZA Nem retrovisou nem nada quebrou mano, graças a Deus Quebrou nada Deixar... Oh Uma hora pra receber a pizza cara aí E aí tia tá cansando Aí tá entendendo Vou dar um cortezinho aqui, rapa. Pode vir até ele, vai pegar direita a direita. Ai, rapaziada, já dá muito tempo na cara. É isso, rapa. Então, até o próximo vídeo aí, mano. Mais entrega pra vocês aí. Bora? Nós.